A integração dos produtos da sua loja virtual com o Instagram pode ser o divisor de águas para o seu negócio. Com mais de um bilhão de usuários ativos, o Instagram oferece uma plataforma incrível para mostrar e vender seus produtos. E hoje veremos como integrar os produtos da sua loja virtual com a sua conta de negócios no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, antes da gente começar, é importante verificar a elegibilidade da sua conta do Instagram. O primeiro passo é você certificar que você está usando uma conta comercial ou de criador de conteúdo. Se você tem dúvida se atende a todos os pré-requisitos, eu vou mostrar aqui na minha tela uma página onde tem todas as informações para quem quer consultar se está elegível ou não. Basta acessar business.instagram.com.shopping e você terá todas as informações que falam sobre para quem funciona esse tipo de conta, quais são as regras do programa, o que você precisa fazer para ter uma conta elegível e se você se enquadra dentro das categorias. Tem os requisitos de qualificação, o domínio tem que ser do site próprio, tem que estar no mercado aceito. Enfim, aqui tem todas as informações para que você certifique se você atende a todos os pré-requisitos ou não. O passo seguinte é a configuração do seu catálogo de produtos. Aqui na I7, utilizamos o feed de XML para enviar os produtos para a sua conta do Instagram. E para isso, eu vou mostrar agora passo a passo como que você gera o feed de produtos na plataforma I7. Bom, o primeiro passo é você acessar o menu Marketing, Feed, Produtos XML. E eu já estou nessa tela, a gente pode ver que existem aqui dois feeds já gerados, porém do Google Shopping. Eu vou clicar em Novo Modelo de XML. Em seguida, eu escolho o modelo Catálogo Meta Facebook. Ele já vai carregar para mim a opção de todas as categorias. Se você quiser selecionar as categorias que deseja enviar ou os produtos que deseja enviar, você pode. Eu mantenho todas as categorias porque eu garanto que todas elas serão enviadas para o Google. Ou melhor, todos os produtos das categorias relacionadas. Ele vai trazer um bloco para você aqui com todo o padrão do modelo aceito pelo Meta. Aqui não precisa editar absolutamente nada, porque ele já vem no padrão, tá? Em seguida, é só inserir. Bom, depois de inserido, você verá que o XML está aqui gerado, né? O modelo está aqui, porém está com zero produtos. Eu preciso agora gerar esse arquivo. Então, eu vou clicar no botão Gerar XML. Em seguida, eu clico em Criar o arquivo. Nesse momento, a plataforma vai pegar todas as informações dos produtos e gerar aqui para a gente o arquivo. Prontinho o arquivo, o arquivo gerado. Agora, é só clicar aqui nessa elo de corrente para que eu tenha acesso à URL desse arquivo. Essa URL será importante para configurar na conta do Instagram. Agora, com o feed de produtos gerado, você vai acessar o gerenciador de comércio da conta do Meta. Você precisa estar logado para que você possa ver as informações que eu vou mostrar a partir de agora. Para ter certeza que você vai estar no mesmo lugar, na mesma URL, basta digitar edsmanager.facebook.com, tá? Eu vou deixar esse link também na descrição desse vídeo. E aí, ao acessar essa URL, edsmanager.facebook.com, barra edsmanager, você verá uma tela bem parecida com a minha. Aqui eu acessei, estou acessando a minha conta, tá? É uma conta que eu uso aqui para os treinamentos. E você vai reparar que ela vai aparecer dessa forma. E aí, uma dica muito importante. Repare que aqui está a minha foto. Essa é uma conta de usuário, não é uma conta comercial. Para que você possa ver sua conta comercial, eu vou te dar alguns passos. O primeiro deles é certificar que você aqui, na visão geral da conta, você possa clicar aqui para ver todas as possibilidades. Aqui você vai ver todas as contas comerciais atreladas ao seu usuário. É importante você marcar aquela que você vai utilizar para a vinculação do feed dos produtos. Outra possibilidade é aqui no canto esquerdo, você clicar em todas as ferramentas. E em seguida, gerenciador de comércio, tá? Ao clicar nessa opção, repare, mudou a visão e agora eu estou dentro do gerenciador de comércio. Embora aqui apareça o nome do usuário, eu também consigo navegar nas contas comerciais. E eu vou usar uma conta comercial que eu já tenho aqui para teste, tá bom? Então eu vou selecionar a conta comercial. Repare que ao marcar a conta comercial, a de minha conta pessoal continua lá embaixo. A minha conta comercial é que está marcada, ok? Feito isso, eu vejo dois blocos. Contas comerciais e mais embaixo, catálogos. Nós vamos primeiro aqui em catálogos, que é onde vai montar a grade de produtos. Então você vai clicar aqui em adicionar um catálogo. Em seguida, ele vai te dar aqui a opção para categoria, no caso aqui, produtos online, né? Que nós iremos utilizar. Aqui ele pede qual portfólio que você vai utilizar. Lembra que você precisa marcar o portfólio da conta que você vai usar para teste. Eu tenho algumas aqui, eu vou usar essa aqui mesmo, que é a que eu vou usar de exemplo. E aqui o nome desse catálogo, não. Produtos, colocar aqui, ó. Todos os produtos. De qual loja? Loja e sete. Se você tiver aí o nome da sua loja ou mudar esse nome, fica muito tranquilo, tá? Então eu vou clicar em avançar. Bom, logo em seguida, vem a opção do pixel. É importante eu já ter um pixel associado a essa conta. Se você não tiver um pixel, eu vou indicar aqui outro vídeo para que você possa assistir. E como gerar o seu pixel na conta do Meta. Aqui eu já tenho, então se aparecer para você, basta você marcar essa conexão. Significa que o Meta vai conseguir rastrear a origem do visitante, o comportamento dele e disparar os eventos necessários para mapeamento desses produtos quando um visitante acessar sua loja. Então eu vou avançar, eu posso atribuir outras pessoas. Se você tiver pessoas da sua conta, você pode atribuí-las, tá? Para ser também proprietárias dessa conta. Se não, basta você avançar. E aqui que entra a opção muito importante. Aqui eu posso, em cima, usar uma planilha para adicionar ou preencher um formulário para adicionar os produtos e serviços ao catálogo. De forma manual, né? Então eu tenho aqui a opção do feed ou eu tenho a opção manual. Como nós temos um feed, já uma URL, eu vou usar a opção feed de dados, que já está selecionada. Eu clico em conectar o feed de dados. E logo em seguida ele já me dá a opção para colocar uma URL. A URL que iremos usar é exatamente a URL que geramos agora há pouco. Então eu vou copiar essa URL e vou colar aqui nesse canto. Ele vai pedir login e senha. Você não precisa preencher absolutamente nada. Se vier preenchido aqui alguma informação, basta pagar, tá bom? E clicar em avançar. Bom, agora eu tenho já o nome do feed, eu tenho a URL do feed e eu preciso marcar qual a moeda padrão. No caso, como é uma loja do Brasil com produtos em reais, eu vou selecionar aqui a opção real brasileiro. Então você pode pesquisar aqui como DRL, real brasileiro, tá certo? Mais embaixo ele vai perguntar com que frequência o meta deve visitar essa URL para atualizar as informações dos produtos. Eu vou colocar aqui para diariamente e vou colocar um período da noite, né? Que aí eu tenho certeza que essa informação será atualizada sempre às 23 horas e 30 minutos. 23 horas, tá? Que aí eu já finalizei o trabalho, não corro o risco ali de ter alguma informação do dia desatualizada. Então eu garanto que até as 23 horas as informações já foram atualizadas. E o GMT eu coloco as três, o menos três, que é a escala do fuso horário aqui de acordo com o GMT global. Clique em carregar. Nesse momento o feed vai ser carregado, ele vai ser processado. Leva algum tempo para realmente aparecer. Nesse momento ele informa que já foram adicionadas as informações, as permissões e conectou o rastreamento. Mas ele fala que tem problemas aqui no adicionar a fonte, né? Ele fala que tem que ter pelo menos cinco produtos. Ocorre que isso pode acontecer porque é um feed novo, tá? Se ocorrer isso com você, não precise clicar aqui, vai aqui em fonte de dados, aqui do lado esquerdo. E veja, ele está aqui, tá vendo? Ele deu aqui essas informações de erro. Vamos ver aqui, ele vai mostrá-la. E 11 itens não foram carregados. E porque estão com descrições ausentes. Isso significa que você precisa ter as descrições, os resumos desses produtos. Mas ele processou. Então aquela informação inicial, na verdade, ela está equivocada. Olha lá, agora ele foi, tá vendo? Agora ele processou. É só você clicar em fonte de dados, verifica se o feed foi e volta aqui para a visão geral para ter certeza que está tudo certo. Bom, agora com o catálogo de produtos vinculados, você vai clicar aqui em lojas e em ir para lojas. Em seguida, ele vai apresentar para você um tutorial. É muito simples. O passo a passo que você vai ter que fazer, basicamente, é certificar que você está selecionando as contas dos perfis da sua empresa, como o Facebook, o Instagram, e avançar até a etapa de conclusão para a vinculação dessa loja com a sua conta de comércio. Eu vou fazer aqui o passo a passo com você. Lembrando que eu estou usando contas testes, né? Não são contas que eu poderia utilizar para não expor os dados aqui dos terceiros, tá bom? Então, vai aparecer borrado para você aqui, mas é só apenas para uma questão de sigilo. Então, vou clicar aqui em avançar. Aqui vai aparecer a informação da sua empresa, o e-mail, né? Esse e-mail deve ser que você usa para realizar negócios da sua empresa. Então, certifica que o e-mail aqui está correto. Aqui os canais de venda. Vocês não estão vendo aqui o nome das páginas, por poupar mesmo, mas é importante que estejam aqui a conta do Facebook e a do Instagram da sua empresa, tá bom? E aqui o catálogo que a gente acabou de subir. Em cima, embaixo, a gente vai ver o método de finalização. Esse método tem que ser finalização da compra em outro site, o que significa que se o cliente, usuário da sua loja, clicar na sacolinha do Instagram, a opção de finalização vai ser na página do produto da sua loja virtual e não dentro do Instagram. E aqui o site, né? O endereço, o domínio que você está vinculado. Então, revise se está tudo certo. Em seguida, clique em avançar. Logo depois, você vai perguntar em qual país que você envia os seus produtos. Você seleciona aqui a opção do Brasil. Pesquise e marque. E, ao enviar a loja pela análise, você concorda com o acordo do vendedor, incluindo os termos da plataforma e condições de recurso de pagamento. Então, se você tem dúvidas de como funcionam esses acordos, recomendo que leia atentamente a todas as regras antes de selecionar a opção. Estando tudo de acordo, basta clicar aqui e clicar em concluir a configuração. Bom, assim que você concluir a vinculação, você vai ver mais ou menos a sua tela assim. Aqui em contas comerciais vai ter aqui o número de identificação da sua loja e aqui embaixo o feed, os produtos da sua loja. Então, em cima a loja e aqui o feed de produtos. Significa que as duas coisas já foram amarradas, já está tudo configurado. Agora, o próximo passo é a gente configurar a loja, como vai aparecer dentro da sua conta do Instagram. Assim que você entrar novamente no gerenciador de comércio e clicar em loja, você vai ver aqui a loja, os canais de venda e todos os avisos. Aqui tem algumas recomendações que podem aparecer para ajustar. E você tem como ver a loja publicada ou editar a loja. Nós vamos clicar em editar a loja. Ao clicar em editar a loja, você vai ver algo parecido com o meu, com algumas possibilidades de configuração. Então, você tem aqui o layout, que é basicamente você pode definir aqui como vai aparecer. Então, aqui, olha, eu tenho como criar um banner de oferta, por exemplo. Ele vai me dar aqui opções para você criar um banner. Você pode criar essas ofertas aqui dentro da conta. Se eu clicar aqui em criar uma oferta, eu posso associar uma oferta promocional ou um desconto, um frete grátis. Ou ele pode ser configurado por você ou não. Ou você deixar isso que puxa automaticamente da sua loja, tá bom? Voltando lá na opção, você tem aqui, Carrossel de coleções, tá? Eu não tenho nenhuma coleção ainda, então eu vou adicionar uma coleção aqui para vocês, para a gente ver como funciona. Deixa eu só fechar aqui para não confundir. Então, eu vou clicar em Carrossel de coleções, tá vendo que está zero? E eu clico aqui em Adicionar coleção. Basicamente, o que é criar uma coleção? Eu posso, a partir dos produtos do meu fit, criar uma seleção específica de produtos. Então, eu posso criar uma coleção. Então, eu posso pegar aqui, ó, uma coleção. Vou pegar esse tênis aqui, ó. Por exemplo, esse outro tênis aqui. Posso pegar esse sapato aqui, ó, também. E esse outro sapato. E chamar de coleção calçados masculino. Clique em Confirmar. E aí, ele já montou para mim uma coleção, tá? Olha lá. Ele puxa aqui a imagem, né? Ele dá essa opção, o estilo, né? Que eu posso dar. Como é uma coleção, olha lá. Quando você move uma coleção para o Carrossel, exibimos automaticamente um dos produtos como imagem de capa. E aqui, ó, quando moveu a coleção para o Carrossel, ele automaticamente mostra um dos produtos como imagem de capa também. Então, aqui tem forma de exibição, né? Aqui, eu posso programar, se eu quiser, ó, o início e fim da exibição dessa coleção. Então, se eu quiser que ela dure temporariamente por um período, eu posso adicionar ou posso simplesmente deixar fixa. Aqui, eu posso colocar um título, né, para essa coleção. Aqui, ó. Coleção Calçados Masculino. É... Todos os itens com até 50% off. Posso colocar uma descrição aqui. E eu posso escolher até uma cor de botão, ó. Se eu quiser incluir, né? Um tom de botão, ó, verde. E aí, eu simplesmente posso finalizar aqui a criação dessa coleção. Acabei de... Posso fixá-la aqui, ó. Deixá-la como uma coleção fixa. Correu um problema a salvar? Provavelmente, na hora de definir aqui alguma regra, ele... Isso é normal, tá? O meta, ele faz essas atualizações. Olha lá, ó. Agora foi, ó. A minha coleção aí, ó. Que é o que eu acabei de criar. Então, aí, ó. Na lojinha tem uma coleção. Isso aqui vai virar um carrossel, tá? Ele vai exibir automaticamente. E aqui ele mostra como vai ficando, ó lá. A lojinha no Instagram, ó. Olha lá o botão, ó lá. De ver produto. Aqui sugestões. Então, ele já montou mais ou menos a grade da coleção. Aí, ele tá puxando aí o bannerzinho aí das sete lá do evento, né? Enfim, então tá aí, ó. Tudo montadinho. Ainda pode mudar. Você pode criar mais coleções, tá? Então, você pode diversificar ainda mais aqui a conta. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. A coleção. Eu posso entrar aqui, ó. Na opção da coleção, olha lá. Que eu criei. À medida que você cria, você te dá outras opções de configuração. Então, aqui no cabeçalho, eu posso colocar uma imagem, ó. Eu posso carregar uma imagem que eu quiser aqui. E adicionar aqui em cima, ó. Vamos carregar uma aqui só de exemplo pra ver como que fica. Deixa eu vir aqui, olha. Colocar uma imagem aqui, ó. Desse astronauta. Olha lá como que fica. Não vai ficar muito legal, mas só pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Então, olha lá. Ele criou ali uma imagem. Eu posso vir aqui e mostrar também, olha lá. Adicionar ou remover produtos. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Nada. Só mostrando mesmo, né? Aqui eu posso, ah, simplesmente mudar a coleção, né? Ah, e configuração da coleção, olha lá. Eu posso ocultar essa coleção. Ela pode simplesmente não aparecer na loja. Posso remover ou posso simplesmente destacar. Como é a única, ela já está destacada. Então, tá aí, ó. A coleção. Vou voltar pra página inicial. E aí eu tô vendo. Ah, Thiago, mas como que fica no Facebook? Se eu clicar aqui em cima, ó. Tá vendo? Instagram. Eu posso ver também como vai aparecer essa loja no Facebook. Tá aí, ó. Como que ela vai exibir lá no Facebook, tá bom? Se eu clicar aqui em prévia, ele abre a tela pra mim e simula uma navegação como cliente, ó. Aqui tem os modos, ó. Modo noturno, como que fica. Modo claro, né? Se a pessoa usa. Aqui eu mudo pra Instagram facilmente pra ver, olha lá. Então fica o botãozinho aqui em cima. Tá vendo, ó. Vamos ver no escuro no Instagram como fica. Tá aí, ó. A lojinha montada direitinho. Beleza? Vou fechar a visão. Então, ó. Tudo montadinho. Terminou? Publicar atualizações. Ou você pode simplesmente salvar. No caso aqui eu não vou publicar, vou apenas salvar. Pra não interferir na exibição aí da conta da i7, né? Não é esse o nosso interesse. E aí, pra sair daqui, é só sair, clicar em sair do configurador. Se você não tiver publicado ainda, ele vai perguntar se você quer sair sem publicar. É o que eu quero, eu não vou publicar essas alterações. Então tá feito. Então, loja montada, fonte de dados vinculado, dos produtos, e você já consegue ter a conta, né? Vinculada à loja, né? Os produtos da sua loja vinculada à sua conta do Instagram e também do Facebook. Bom, antes da gente finalizar, eu tenho algumas dicas importantíssimas pra que você cuide dessa conta e não tenha nenhum problema no futuro. A primeira dica é você dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo. Então, já ativa a sua inscrição, verifica se está inscrito e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Faça postagens bastante atrativas na sua conta. Uma vez que a sua conta for aprovada, você vai poder marcar as fotos do seu perfil com a etiqueta do produto. E essa etiqueta vai levar a pessoa a ver o produto no site. Então a foto precisa ser atrativa, elegante, bonita, pra que você ganhe alcance, ganhe interação e aumente as chances de converter os visitantes em clientes. Aproveite seus stories, poste os produtos e marque com a etiqueta do seu produto pro seu site. Você também vai garantir mais alcance e ainda aumentar a possibilidade da pessoa visitar a sua loja virtual e potencialmente até mesmo adicionar o produto ao carrinho de compra. E, por fim, interaja com seus seguidores. Responda as perguntas e comentários para engajar ainda mais o seu público. E, claro, também aumentar a confiança com a sua marca. Bom, é isso, pessoal. Integrar seus produtos da loja virtual com o Instagram parece complicado, mas com esse passo a passo a coisa se torna um pouco mais simples, não é verdade? Seguindo o passo a passo de hoje, você estará pronto para vender seus produtos no Instagram e também pelo Facebook. Ah, e se você está interessado em expandir os seus negócios, presença da sua marca online, você pode se interessar por esse vídeo aqui que eu gravei na semana passada, onde fala como o blog pode ser uma ferramenta importantíssima para impulsionar o alcance da sua empresa na internet. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.